Música E o Surf Report 5W Aloha está começando gente, estou aqui na rua 2W em frente ao quiosque da Cigana e vamos falar dos dados físicos do mar, o mar amanheceu hoje com ondas em torno de 1 metro, 1 metro e meio, acabou de entrar uma série agora realmente confirmando as previsões do Surf Guru, uma sériezinha pesada de 1 metro e meio quebrou lá fora, mas o mar está bem mexido, irregular agora pela manhã, não está valendo a pena cair agora não, dá um tempo, vamos ver se acerta um pouquinho mais tarde. A maré está vazando agora e ela vaza completamente às 9 horas da manhã com uma variação negativa de 10 centímetros, eu nunca vi isso, mas vamos lá. E ela enche às 4 da tarde com 1 metro e 30, então quer dizer, é uma variação enorme e é esperado devido a gente estar na fase da lua cheia, realmente a maré varia bastante e isso é muito bom aqui na Praia da Macomba, porque a maré seca é espetáculo aqui, com onda fica muito bom, o melhor do mar é a maré quando vaza bastante, reserva também, tem pico aqui próximo da reserva que as lajes funcionam melhor na lua cheia por causa da maré. E a água está com a temperatura boa, mas está chovendo, a temperatura caiu, a frente fria chegou, está bem friozinho agora pela manhã, o pessoal está caindo de roupa de borracha, já tem umas, sei lá, umas 10 pessoas caindo aqui na farofa, tirando aí leite de pedra, porque está bem difícil, o mar está irregular, muita espuma, a parede está balançando, porque está sem vento agora pela manhã, choveu a noite toda, ventou o sudoeste, mas agora o vento parou, deu uma trégua e tem previsão para entrar nordeste hoje, tem previsão para entrar sul, sudeste, então vamos ver como é que fica ao longo do dia, porque a previsão está meio esquisita para hoje. Acredito que lá para as 9, 10 horas o mar deve dar uma acertada e vai dar para pegar umas ondas, galera, mas o mar já deu uma subida e final de semana promete aí, com o Terral, eu acho que sexta e sábado vão ser os melhores dias. Hoje é quinta-feira, estava prevista a chegada dessa frente fria e está aí, o pessoal está na água, está treinando, tirando leite de pedra, o mar um pouquinho mexido e eu vou ficando por aqui, gente, eu vou mostrar algumas imagens do mar aí e você se está curtindo o meu trabalho, deixa o like, tá? Contribua. Um forte abraço, boas ondas, aloha! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí